Música Primeiramente eu quero agradecer a Petrobras, a Queiroz Galvão, exploração e produção, Firjão e ao Monitor Mercantil, a Revista Capital Aberto e a Revista Plural pelo apoio. A minha esquerda, a Glícia, Curte Santana Carnevale, que é gerente de estratégias de mercado petróleo e gás da Firjão. E a minha direita, o Paulo Sérgio Rocha, gerente reservatório da Queiroz Galvão, exploração e produção. Daqui para frente, passo a palavra ao coordenador do seminário, que é o Gilberto Esmeraldo, que vai conduzir o seminário. Boa tarde a todos, por ter as presenças. E vamos começar aqui o evento com o primeiro palestrante, que é a Glícia, Curte Santana Carnevale. Somos hoje mais de 7 mil empresas associadas, representando 104 sindicatos patronais, onde nós buscamos defender o interesse da indústria nos mais diversos setores, dentre eles o de petróleo e gás, que é o tema da nossa conversa de hoje. E hoje nós somos mais de 7 mil colaboradores em todo o estado do Rio, cobrindo mais de 22 municípios. O sistema Firjão é composto por cinco entidades. A própria Firjão, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio, que representa e defende os interesses da indústria. O CIRJ, que é o Centro Industrial do Rio de Janeiro, que ele associa empresas que não são industriais, para que possam usufruir dos benefícios do sistema Firjão. As casas mais conhecidas dos senhores, que é o SESI e o SENAI, que provê soluções e serviços. Que nós temos três centros de tecnologia no SENAI, que dispõe de mais modernos simuladores voltados para a educação profissional. Para atender a indústria de petróleo e gás. Todos desenvolvidos em parceria com a Petrobras, que é uma das nossas patrocinadoras do evento de hoje, para atender não só aos seus empregados, mas também desenvolver e fomentar a capacitação profissional dos profissionais da cadeia produtiva. E o pré-sal é uma realidade, ele vem trazendo números muito mais robustos. Com o dólar mais alto, o valor acaba crescendo ainda mais. Mas o que a gente não vai deixar de notar é o crescimento do volume que tem a ser explorado. É um volume realmente significativo. Por isso que nos coloca no patamar de, se fôssemos um país, seríamos o 19º produtor. Nenhuma empresa vai trabalhar inovação no seu processo, gerar produtos inovadores, se ela tiver um contrato de um ano, dois anos. Ela precisa ter previsibilidade para fazer esses aportes, fazer esses investimentos, se planejar para isso. O que a gente percebe, alguns números mostram para a gente, que tem vários grandes especialistas se aposentando, não na medida da entrada dos jovens. Então, tem indo mais aposentados para o mercado. Se eles voltam como consultores, ótimo. Mas se eles voltam como instrutores, que no caso do Senai nós temos diversos instrutores que saíram da Petrobras, da Shell, da Chevron, a gente está bem. Estou à disposição para aprofundarmos as discussões à medida que os senhores desejaram. Muito obrigada. Boa tarde. Vou começar agradecendo a PIMEC a oportunidade de apresentar aqui a nossa experiência do desenvolvimento do campo de Atlanta. Eu destaco aqui que nós começamos a trabalhar com a EPI em 96 e temos, em 2000, teve a descoberta do campo de Manatí. Eu falo que a gente tem 45% desse campo, um campo importante de produção de gás não associado. Produz hoje, cerca de 100 milhões de metros públicos de gás por dia lá na Bahia. Dois famílias aí importantes. Um é o BMS-8, é onde está a descoberta de Carcará, uns 30% de Carcará. Eu diria que é uma das principais descobertas aí no Brasil, nos últimos tempos. E operamos também o Globo BMS-4, onde tem o campo de Atlanta e Oliva. Hoje nós temos uma participação de 30%. Temos uma descoberta do nível sul da Bahia, BMJ-2, que está hoje em fase de avaliação. Nós já começamos a perfurar os poços. Já perfuramos dois poços do campo, com os resultados que eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje nós temos 15 concessões e 9 bacias diferentes, que estão apontadas aqui no mapa. e somos operadores de sete concessões, sendo que seis delas são exploradoras. Então, nós temos aqui participação nos campos de Atlanta e Oliva. As reservas hoje, que estão certificadas, cerca de 147 milhões de 1P no campo de Atlanta. E Oliva só tem reserva 2P de cerca de 172 milhões de barcos. Esse slide aqui resume mais ou menos o campo de Atlanta, tá? O campo de Atlanta é uma grande areia, tem aqueles 120 metros de uma areia extremamente porosa, extremamente permeável. E essa é a boa notícia. A má notícia é que ela está saturada com óleo pesado, escoço, rastro, tá? E isso deve levar a um desconto para a gente na hora de ver. Então, esse é um desafio, perfurar um poço numa janela entre colapso e infraestrutura tão pequena. Nós estamos longe da costa, conhecendo uma infraestrutura muito grande, numa lâmina d'água de 1550 metros, uma temperatura do fundo do mar de 5 graus, céus. Então, é uma dificuldade você produzir. Você não pode deixar esse óleo esfriar. Se esse óleo esfriar aqui vai ser difícil você tirar do meio das suas instalações. Então, os desafios apresentados por atletas ambientais, fizemos um teste de produção em cada poço. O primeiro poço, o atleta 2, nós fizemos um teste de produção com a bomba dentro do poço. Os testes foram muito bons. Os dois poços produziram, confirmaram a produtividade que a gente esperava. A gente fala até em 12 mil partidos por dia, que rola. Eu voltaria à disposição de vocês para qualquer pergunta aí durante o debate. Tá bom? Obrigado. Uma palma nossa aqui, durante a aposentação, é para materializar aqui a presença dos palestrantes, entregar cada palestrante, nos certificar. O que foi investido até o momento em Atlanta? De uma maneira geral, como vai ser esse cronograma de investimento? Esses poços, eu não tenho um número exatinho aqui na cabeça, mas deve ser algo como um pouco acima de 200 milhões de dólares, esses dois poços. O que está previsto é basicamente o investimento em linhas de online e risa. O FPCO é aluguel, então a partir de 2016 vai ser alugado, também está em licitação, faz o final de licitação. Mas o sistema definitivo vai depender do resultado do SPA, mas a ordem de grandeza é um poço desse, é algo como 100 milhões de dólares, mas são 12, devem estar falando em um bilhão de poços, mais linhas. Essa é a ordem de grandeza do negócio. Um bilhão de poços. Gisele, o desbento, investidor. A minha pergunta é para a Lise, para a Fijão. Onde você tem maior vantagem nessa cadeia? Como isso dentro da Fijão está sendo verificado? Porque isso pode ferir interesses de associados. E de repente você fazer tudo implica em custos altos e tempos exagerados. Então, de estratégia, qual é dentro da cadeia global as áreas que seria mais interessante para o Brasil fazer e aí sim se gastar tempo e dinheiro? Bom, excelente pergunta. Como o sistema Fijão é defendendo os interesses, nós vimos que trabalhando grupos internos e também em parceria com outras entidades, buscando em conteúdo local, dissecar melhor a forma de medir, a gente consiga inserir melhor a cadeia. Então, eu não vou poder te afirmar de todos os zelos, quais são os principais. Isso é um ponto de estudo nosso interno ainda. A gente ainda não tem como disponibilizar. Nós estamos fazendo isso. Boa tarde, Angelo Meirelles. Queria falar com o senhor Paulo Sérgio. Eu pergunto, existe diferença na refinaria para refinar o petróleo do pré-sal do outro? A pergunta é por quê? Porque foi comentado no jornal que essa refinaria de Pernambuco foi construída para atender o petróleo da Venezuela, que é o petróleo mais pesado. O petróleo do pré-sal é razoavelmente diferente ou muito diferente do petróleo do pós-sal. Por exemplo, isso que nós estamos vendo aqui. Então, isso aqui é um óleo pesado, é um óleo praticamente sem intermediários. Ele tem o rendimento dele em faixa de gasolina e diesel, é pequena. O óleo do pré-sal é um óleo leve, com muito gás, onde ele tem uma rica presença desses intermediários. Eu não sou da área de refino, mas tem que ter um impacto absurdo na refinaria. O mercado é completamente diferente. O consórcio está em fase de negociação, de onde vai colocar esse óleo, com mais uma possibilidade em que ele seja exportado. Eugênio, sou investidor. Primeiramente, eu queria parabenizar, achei as apresentações muito boas. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Paulo Sérgio Rocha. Você fez uma comparação sobre a qualidade do óleo para projetos seminares. E, assim, como ele se enquadra ali, ele está bem dentro do que se faz no mundo, ele está um pouco fora em alguns aspectos, se é que o senhor pode falar sobre esses pontos. O que eu posso dizer é o seguinte, ele hoje ainda está em uma faixa de conforto, de investimento com o BOE, com o barril, com o trânsito e com o custo operacional. Principalmente se eu conseguir viabilizar aquilo que nós falamos aqui, que é a colocação das bombas no leito farinha. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Cris. Qual o trabalho que vocês têm feito junto, ou se não têm feito, o que vocês pretendem fazer junto com a Pitobras, junto com as empresas, junto com o governo, de trazer essa mão de obra? Ótimo pergunta. Vou começar pela mais antiga delas, junto com a indústria, que é com o PROPIF, o Jogador Nacional de Qualificação Profissional, que começou em 2004 a ser desenvolvido. Ele abrange 17 estados do país. Foi desenvolvido parceria com o Senai, os antigos CEPES, agora IFES, algumas universidades ao longo do país, e ancorados na Petrobras. O aluno poderia se inscrever, participar da prova, passando na prova, ele vai realizar os cursos gratuitamente e ainda receberia uma bolsa. Seja ele no nível médio, no nível técnico, no nível básico ou no nível superior. Só que essa foi uma onda que já aconteceu, foram formados 115 mil profissionais em todo o país, já estão atuando, alguns deles estão atuando na indústria de petróleo e gás, alguns deles não. Essa métrica, o PROPIF não liberou para a gente, dizer qual percentual que de fato está na indústria, mas grande parte está. E agora a segunda onda é o aluno-empresa, onde a empresa, ela paga somente metade do curso, a outra metade, o PROPIF custeia, e são realizados nos Senais, no país inteiro, assim como o INCES, assim como o curso de pós-graduação, nas universidades. Eu tenho uma pergunta para o Paulo. Existem projeções bastante pessimistas de preço do petróleo. Qual é a sua expectativa para o preço do petróleo? O mercado se acerta, ou esses 45, porque o pessoal está falando, vim abaixo de 45, pode chegar a isso? Isso até é curta fácil, né? Bom, eu espero que não venha 45, tá certo? Eu espero que não venha 45. Eu realmente, eu não sei onde isso vai parar. O impacto da produção nos Estados Unidos é importante, que o patamar deve ser outro, mas eu não tenho, não tenho ideia, não tenho uma projeção de pergunta disso. Eu tenho isso agora, parte da segunda mesa diretora, formada pela Márcia Mainei, que é a gênese de Arrida, hoje é parte, a Andrea Ponteu, que foi representando a área de petróleo e gás na BDS. Bom, esse ano de 2014, a gente obteve, pelo início do ano, um financiamento de 50 milhões de dólares, que já foi totalmente pago. A gente obteve um outro financiamento de 73 milhões de dólares. Concluímos o financiamento DIP, financiamento DIP significa Debt to Impossession, foi um novo dinheiro que entrou na companhia, basicamente financiado pelos credores da companhia, os credores pré-compulsais, foram 215 milhões de dólares. que já foram totalmente integralizados. Já estão dentro da companhia, o dia já está dentro da companhia. Dois ativos em produção hoje, que é o Tubarão Martelo e o Tubarão Azul. O Tubarão Martelo hoje produz 14 mil barris de óleo por dia. A expectativa de produzir entre 20 e 25 barris, com seis poços produtores, mais três poços injetores. Isso tudo se concluído até o final de 2016. O Tubarão Azul foi o campo que primeiro produziu na OGX. Hoje ele só tem um poço produtor e produz em média de 3 mil barris de óleo. A OGPA está cumprindo todas as suas metas do plano de recuperação judicial e não podia ser diferente. Essa é uma obrigação da companhia hoje. A gente não pode fugir a nada que está escrito no plano de recuperação. A gente hoje já acaba um fluxo de caixa positivo com a produção do Tubarão Martelo e do Tubarão Azul. O MDS, ele praticamente, ele só atua aqui no Rio de Janeiro, a sede em Brasília, formalmente, mas o seu escritório principal é no Rio de Janeiro. Tem uma representação em São Paulo e outro em Recife. Mas para a gente ter uma penalidade total no país, a gente acabar alcançando através dos agentes financeiros. A estrutura do banco é uma estrutura de chuva. Hoje a produção de petróleo offshore é mais ou menos em 30%. E em 2020 vai manter mais ou menos essa participação. E todo mundo sabe que basicamente o Brasil, a produção brasileira, é offshore e o Brasil vai ter um papel de destaque nesse mercado de petróleo offshore. Ou seja, aquela questão vai ter demanda no futuro? Então, vários estudos indicam que se não houvesse petróleo offshore, o interesse, falta petróleo no mundo, ou seja, falta energia. Então, para atender a demanda de energia mundial, vai haver necessidade desse petróleo. Então, o setor de petróleo era basicamente que tinha 3,5% da formação bruta de capital físico nos anos 2000, no início do ano 2000. E hoje a gente já está em torno de 10% da formação bruta de capital e vai ser em torno de 14% em 2017. Então, a meta e os desafios estão em torno disso. É compactação também dos equipamentos da plataforma para diminuir e no segundo momento jogar para as baixas. o BNDES hoje tem um departamento de petróleo e gás e ele aborda toda a cadeia de petróleo e gás do lado tanto dos operadores como dos fornecedores. Então, a gente tem uma visão integrada tanto dos esplitos das necessidades dos operadores como dos esplitos das necessidades da cadeia. Então, hoje a carteira do BNDES de projetos contratados está dentro do banco corresponde a 105 bilhões de reais caso alguém tenha que alguma pergunta não estou à disposição. Obrigado. Obrigado. A visão de minha pergunta é para o BNDES Qual é a estratégia do BNDES em termos de desenvolver empresas que realmente vão trazer valor agregado na cadeia? Todos os financiamentos do BNDES ele avalia a viabilidade dos projetos a viabilidade econômica não basta chegar no BNDES e apresentar simplesmente um projeto qualquer um além da de garantido tem que se provar que esse projeto é sustentável. O que a empresa pensa de fazer para começar a agregar valor? Tem algum caminho que vocês na atual direção já vai dar para a empresa? Hoje a companhia está focada em primeiro cumprir o plano de recuperação judicial e além disso focar nos seus principais ativos que é o BS4 desenvolver o BS4 e continuar a produção do Barão Martelo fazendo esses dois novos poços e a continuidade para o prazo de tempo do Tubarão Azul isso é o que a companhia está focada hoje então assim a gente não está fazendo planos para o final de 2015 ou para o final de 2016 porque a gente precisa hoje focar em terminar o nosso plano de recuperação judicial o que a gente precisa e o que a gente precisa eu queria fazer uma pergunta com o André se essas captações no mercado externo tem mantido aquela mesma taxa ou se já estão oferecendo capital só com taxas maiores? o BNDES tem vários programas em si então ele depende quando expõe esse recurso do tesouro e repassou para o BNDES para emprestar para o setor privado dependendo da linha se fosse para máquinas e equipamentos era um custo menor inovação também 4.25% isso é o dinheiro do tesouro porém para outro tipo de investimento era um custo maior a questão do PSIA se não me engano está com a vigência até agora no final desse ano não sabemos se vai ser prorrogado porque essas taxas menores são previdas a próxima do BNDES Márcia meu nome é André sou associada com MEC também investidora pegando um pouco o gancho do que ele perguntou e o Carlos Doutor eu sou para tentar entender um pouquinho melhor como vai sobreviver como vai fazer essa gestão porque está a meu entender se eu estiver errado com isso vivendo o de futuro que é o SPQ então nesse momento que para o pouco que ainda tem do azul e tem pouca coisa ainda no martelo em futuro ele vai devolver os 5 lá da coluna como a empresa vai se manter até 2008 o martelo não está em final de produção não para fazer investimento de capital capex a gente precisa de financiamento mas operacional da companhia ela vive hoje então a gente não tem a preocupação de que ela não se mantém para novos investimentos a gente precisa de financiamento sim mas aí para o ano que vem ou para o 2016 mas ela se mantém só investimento a Queiroz também ela começou só tinha despesas estava investindo começou com o Manancy a ter receita depois e agora vai que em 2019 mas a princípio foi só investimento era uma empresa pré-operacional como outra meia hoje a gente é uma empresa operacional hoje a gente passaram a ser operacional começou com a empresa operacional em nome da PMEC Rio agradeço em nome dos analistas dos profissionais presentes agradeço a todos quero parabenizar os conferencistas pelas brilhantes apresentações principalmente ao GEPAR fiquei muito feliz de ter notícia da empresa de vocês virem conversar com o mercado financeiro eu acho que o caminho é esse fiquei muito feliz porque a gente só tem notícias só tinha notícias para os jornais eu acho que vocês tem que continuar com o processo de transparência que você vai chegar muito mais rápido aos seus objetivos então eu como presidente da PMEC fiquei muito feliz de ter notícia de vocês então agradeço a todos então um abraço a todos e boa noite